Bom pessoal, vamos fazer aqui um pequeno vídeo. O objetivo é trazer uma dica importante de direito constitucional. A minha primeira dica é sobre direito das nacionalidades. Direito das nacionalidades está contido basicamente no artigo 12 e 13 da Constituição Federal. Apesar de tão somente dois dispositivos da Constituição Federal versarem sobre esse tema, é um tema relativamente amplo. Eu vou tratar aqui especificamente de um tema que cai muito em prova. Senhores, o artigo 12, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Olha que curioso, uma lei, seja ela ordinária, complementar, melhor dizendo, uma norma infraconstitucional, não poderá tratar de distinções entre brasileiro nato e naturalizado, naturalizado. Mas a parte final do artigo 12, parágrafo 2º, admite que a Constituição estabeleça essas diferenças de tratamento. Tudo bem, Saulo, o artigo 12, parágrafo 2º, diz que a lei não poderá estabelecer diferença de tratamento, distinção entre brasileiro nato e naturalizado, mas a Constituição pode fazer? Sim. E existem cinco diferenças de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados contidos na nossa Constituição. São elas, artigo 5º, inciso 51, que dispõe que o brasileiro nato não poderá ser extraditado e o naturalizado poderá ser em duas hipóteses, crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins a qualquer tempo, veja, antes ou depois da naturalização. Segunda diferença de tratamento estabelecida pela Constituição, artigo 222 da Constituição, que trata a propriedade empresa jornalística de rádio difusão sonora e de sons e imagens. Senhores, a partir da emenda constitucional 36 de 2002, somente brasileiros natos e brasileiros naturalizados há mais de 10 anos podem ser proprietários de empresa jornalística de rádio difusão sonora e de opções e imagens. Terceira diferença de tratamento, artigo 89, inciso 7. Artigo 89 trata do Conselho da República, órgão consultivo, órgão superior de consulta do Presidente da República, dentre as várias pessoas que integram esse Conselho, dentre as várias pessoas que integram esse órgão consultivo do Presidente da República, temos lá no inciso 7, seis cidadãos brasileiros natos. Ora, se um brasileiro naturalizado buscar uma dessas seis cadeiras do Conselho da República, ele não poderá fazê-lo, porque são cargos privativos, cadeiras privativas de brasileiros natos. Essa é a terceira diferença de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados estabelecidas pela Constituição. Quarta diferença de tratamento, artigo 12, parágrafo 3º, que trata dos cargos privativos de brasileiros natos. Saulo, quais são os cargos privativos de brasileiros natos do artigo 12, parágrafo 3º? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, oficiais de Forças Armadas, membro de carreira diplomática e ainda ministro de Estado da Defesa. Lembrando que o artigo 119, parágrafo único, estabelece que presidente e vice-presidente do TSE serão necessariamente ministros do Supremo, então por via reflexa também são brasileiros natos. E lembrando o artigo 103b, parágrafo 1º, estabelece que o presidente do Conselho Nacional de Justiça será o presidente do Supremo Tribunal Federal também. Beleza, quinta diferença de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. É uma causa de perda da nacionalidade brasileira que se aplica tão somente ao naturalizado. Cancelamento da naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Senhores, eu tratei com vocês das cinco diferenças de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados. Artigo 551, artigo 222, artigo 89, 7, inciso 7, artigo 12, parágrafo 3º, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. Essa era a minha dica de hoje, dica sobre nacionalidade. Eu espero você numa próxima dica. Tchau. Tchau. Tchau.